e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês pessoal é a moeda em questão apenas uma dessas moedas só que eu coloquei duas moedas aqui para vocês para nós fazerem que uma comparação uma com a outra e é uma moeda dessa aqui ela tá diferente um da outra né com certeza tá diferente é algo diferente nela e eu fiquei meio assim é meio que encabulado né E aí eu botei que essas essa moeda aqui que é para poder a gente ver esse detalhe aqui junto né para poder nós isso aí tá compartilhando com vocês aqui esse detalhe essas moedas pessoal de um real sabemos que era moeda de aço inox no núcleo e aço revestido de bronze no anel só que essa moeda aqui ela tá diferente né quando eu peguei ela eu encontrei no garimpo eu pensei que essa moeda que fosse e e no núcleo dela fosse cumprir o níquel porque a cor dela é a cor de cumprir o níquel e além disso ela falta uma estrela né a moeda de um real 2008 faltando uma estrela ela vale 15 reais e ela normal é ela normal 2008 e tá no valor de 5 reais no catálogo está de conservação mbc é só que essa aqui ela é diferente além dela faltar uma estrela ela tem essa cor diferenciada né das outras outras que também de 2008 você pode ver que acontece essa que tem brilho né no núcleo ela tem brilho não é um material fosco e ela até ela tem brilho acho que a moeda normal ela tem brilho é uma o material é o mesmo porém essa que também o material mesmo mais é o material dela no núcleo né e seria no caso seria aço inox ela não tem brilho por ser aço inox ela tem que ter o brilho igual essa outra de 2008 e ela não tem o material dela é fosco igual a moeda de cumprir o níquel entendeu é de cumprir o níquel como se ela fosse de cumprir o níquel né que aqui no núcleo no núcleo no núcleo nesse material fosco que vocês tão vendo aqui é o que tem no material no núcleo desse aqui mas eu já fiz o teste ele não é cumprir o nível ele goldor nesse nesse nessa pátio aqui também então não é um cúpulo níquel ele é um material de aço inox porém eu não sei que aconteceu se aconteceu alguma se ela foi acontecer alguma mutação nesse material se caiu alguma coisa sei que ficou diferente ficou como se fosse cúpulo níquel mas não é mas mesmo assim ela ficou sendo muito interessante porque ela ficou faltando aí uma estrela né e a moeda de um real falta uma estrela pessoal o valor dela é de 15 reais dessa moeda aqui deste ano de 2008 o valor dela é de 15 reais faltando uma estrela de qualquer forma ela moeda aqui diferenciada né ela não não só tem esse negócio aqui diferente como ela falta também uma estrela a estrela aqui debaixo aqui que a outra também tem né aí ó a outra tem e ela não tem então pessoal aí o vídeo é o vídeo de hoje é esse só mesmo para estar mostrando para vocês aí é esse detalhe da da moeda essa parte aqui do núcleo que parecia quando eu peguei ela no catálico eu pensei que pudesse ser cúpulo níquel mas não é mas aí eu vi que ela também tá faltando uma estrela bom então o valor dessa moedinha aqui para ela é de 15 reais mas aí com essa diferenciada aqui eu vou guardar ela não só pela por faltar uma estrela vou guardar ela porque a moeda diferenciada e ela tem seu valor aí para colecionador de 15 reais beleza e agradeço a todos por estar sempre nos acompanhando em nosso trabalho que deus abençoa todos e até o próximo vídeo